Estou desagradando Estou desagradando Qu empresa não vai ter? Estou desagradando Estou desagradando Elas são desagradáveis Quero ver bagotinho, quero ver, Salvador Obrigado, Salvador Pensa na gente, pôr no cabelo, se não sorrisse, sinto calor Se não carinho, se não sorrisse, se não achou que eu também Que eu não tenho mais me testo pra não te chamar Tava desacreditando do amor, tudo de repente no olhar o meu mundo parou Parecia um filme, coisa de cinema, mas até que enfim você chegou Todo exagerado, isso eu sei que sou É que minha vontade hoje é te chamar de meu amor Tô pulando etapas, meio maluquinho Tô tão diferente do que eu sou Se tiver muito, por favor, me fala Dá um jeito, manda eu parar É que eu vou sem pensar, imaginei A rodada dos meus amigos, ninguém me reconhece mais Só eu sempre me lembrei Vou dizer que me conquistou Eu não tenho mais me testo pra não te chamar Tava desacreditando do amor, tudo de repente no olhar o meu mundo parou Tava desacreditando do amor, tudo de repente no olhar o meu mundo parou Tava desacreditando do amor, tudo de repente no olhar o meu mundo parou Salvador Tava desacreditando do amor, tudo de repente no olhar o meu mundo parou Salvador Oleh beirante Tava desacreditando do amor, tudo de repente no olhar o meu mundo parou Padre desacreditando do amor Tava desacreditando do amor, tudo de repente no olhar o meu mundo parou